Os homens que aparecem correndo nas imagens acabaram de praticar um assalto. A vítima é o taxista de 63 anos que prefere não mostrar o rosto. Ele conta que a corrida começou neste ponto de táxi no Jardim Goiás. Mas só ao chegar ao setor Bueno desconfiou do crime. Eles não trocaram uma palavra, todos calados. Chegando só no Goiânia e só, é que eles foram querer desviar a rota, mandando que eu fosse para Vila Alzira. Os assaltantes foram violentos, bateram no taxista e tomaram o dinheiro, dois celulares e fugiram levando também a chave do táxi. Eu fiquei lá em pé, as coxinhas saíram correndo. Ele ainda corria atrás, mas o goi estava armado e os dois correndo junto na frente. Assim que o taxista e o carro foram abandonados pelos dois assaltantes em uma das ruas do Jardim América, o taxista conta que contou com a ajuda de moradores que viram toda aquela situação e conseguiu seguir dentro do carro de uma mulher os dois assaltantes que fugiam a pé por alguns quilômetros. E aí, ele conta também que flagrou um outro crime sendo praticado. Um dos assaltantes, que estava armado com uma pistola, rendeu um homem dentro de um carro preto, entrou no veículo e depois fugiu. O desfecho deste outro crime o taxista ainda desconhece. Em 40 anos de profissão, o idoso conta que nunca sofreu tamanha violência. Para evitar assaltos, nos últimos anos passou a trabalhar só até às 6 horas da tarde. Mas nem isso adiantou. É sempre com medo, porque nós não temos segurança. A minha esperança era uma viatura, era eu encontrar com a viatura. Porque muitas vezes você dá sinal de luz também e eles não olham, não percebem. O taxista criou os três filhos graças à profissão que escolheu. E hoje, quase toda a família trabalha na área. A Aurilene fez o curso e tinha a intenção de dirigir o táxi do pai. Mas agora, o medo fala mais alto. Todo dia a gente vê casos de assalto, aí a gente tem medo, né? Que eu tenho uma filha pequena, aí como que eu faço para deixar a minha filha? Se eles me pegarem, me assaltarem, poder até me matar, né? Igual, graças a Deus, não fez nada com o meu pai. Mas poderia ter acontecido pior. Indignados, filhos e genro pedem mais segurança. A única coisa que nós queremos é abordagem, tá? Ver na rua, para. Muitas das vezes eu passo em barreira, indo para Bela Vista, indo para Inhumas. E eu quero ser parado, mas eu não sou. Quando a gente está em movimento, quando tu está com o passageiro, muitas vezes eu já precisei de uma viatura, eu estava suspeitando o passageiro. Eu dei sinal de luz, a viatura não fez nada, passou direto.